Chegamos porque Deus nos ajudou Sob nós conseguimos ver sua mão Nos guiou dando força e proteção Pra vencer todo mal e tentação Aleluia, aleluia 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 Enfrentamos no de nosso caminhar Com Cristo ao lado conseguimos aqui chegar Vamos agora agradecer Ser fiel a dar com fé e obedecer Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Sentimos doze estes e aflição Mas estemos pela graça do Senhor Que a todo tempo esteve a nos guiar Com sua graça e seu Espírito a consolar Aleluia, aleluia 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 Aleluia Muitas lutas ainda temos que enfeitar, mas a vitória certamente chegará, Deus prometeu em seu Espírito enviará, sua promessa ele sempre cumprirá. Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia!